Obrigado pelas dicas, mano! Se puder fazer um vídeo falando da prova Z900 em específico, valeu! Esse aí é o comentário do Daniel Alves e eu sou Kevin360, bem-vindo! Se não é inscrito, se inscreve! E hoje a gente vai falar de a Z900 aí. Eu tinha feito já um outro vídeo falando da minha experiência com a prova, né? Algumas dificuldades que eu tive com as provas, na verdade, da JUR. E lá eu deixei aberto, se alguém quisesse algo em específico, era pra citar nos comentários que eu faria um vídeo. Então, o Daniel Alves pediu pra gente falar da Z900, então eu quero falar aqui sobre essa prova. Novamente, se não é inscrito, se inscreve que ajuda demais a gente continuar esse trampo aqui. No meu ponto de vista, a JUR900, a Z900, desculpa, ela não é uma prova técnica, né? Ela é mais uma prova de conceito e uma prova onde você vai ter uma visão geral do que é nuvem e de todos os serviços que a Microsoft consegue fornecer pro cliente dela. Pra mim, pelo menos, é a ideia de que eu tenho da Z900. É tipo uma prova que se você é um cara aí de produtos, um cara de pré-vendas, um cara, sei lá, de povos-vendas, é uma prova que você pode fazer porque ela vai te ajudar a ter uma visão geral da nuvem, beleza? Eu separei aqui 81 itens, então esse vídeo realmente é pra você que quer saber um pouco mais da Z900, que são 81 itens que eu acredito ser muito importante pra você que quer fazer a prova. Se você tem dúvida desses 81 itens, eu acho que você precisa correr atrás. Porque, como eu falei, é uma prova, pra mim, uma prova de conceito, uma prova pessoal de produtos que vai chegar mais ou menos naquele nível, assim, de que vai chegar um cliente lá, um projeto pra você. Ah, Kevin, tem que implantar aqui um serviço que faz provisionamento de IoT na nuvem. O que que nós temos aí? O que que a Azure fornece pra gente? E aí você pega e sabe lá que o que faz provisionamento de IoT é o IoT Hub, que nem tá escrito aqui. Beleza? Então, assim, eu vou falar os nomes específicos, aqueles que eu lembro, né? Porque já faz um tempo que eu estudei e às vezes a gente esquece. Kevin, ah, você estudou, você tá falando que é importante, mas você esqueceu, blá blá blá, vou retirar seu vídeo. Não, é assim que funciona. Às vezes, é... que nem eu aprendi. Você lembra tudo que você comeu desde quando você nasceu? Não lembra, mas isso fez bem pra você. A mesma coisa é o estudo. Você vai estudar pra essa prova, pelo amor de Deus, estuda com qualidade. Estuda pra você passar bala, sabendo o que tá acontecendo, sabendo o que funciona na nuvem. Depois, se você esquecer o nome técnico, você vai lembrar do conceito. E o conceito é o que nos move em TI. O conceito, ele é muito importante. Então, você vai, por exemplo, ah, eu não sei o nome do produto, mas eu sei que isso aí dá pra fazer. Ah, Kevin, eu preciso bloquear aqui pra criação de máquinas, ser só com 8vCPUs, não pode ser mais que 8vCPUs. Dá pra fazer? Você fala, cara, já estudei que dá. Não lembro como faz, mas já estudei que dá pra fazer. Mais ou menos nesse nível que você deve seguir. O conceito, ele é muito importante, beleza, galera? Então, vamos lá. Dos 81 itens que eu anotei, se tiver algum erro de português também, vocês me perdoem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Hoje eu estou estudando a Z104, né? É esse livro aqui. A Z104 é da própria Microsoft, tá vendo? E eu estudei no mesmo livro, né? O mesmo modelo de livro pra tirar a Z... A Z900. Então, pra mim, eu acho ele muito importante. Eu uso ele como base. Ele já cita vários links da Microsoft. Então, às vezes ele dá uma entrada do conceito e te manda pra um site onde você vai ter o... Onde você vai ter uma visão mais ampla, né? Daquele conceito. É assim, pra mim... Eu tenho estudado Cisco assim, tô estudando Microsoft assim e tem me ajudado muito. Estudo o livro, o livro ele lança alguns sites. Eu leio os sites também e tem me ajudado demais. Beleza? Então, lá, dos 81 itens que eu peguei desse livro aqui, High Avalability, que é aquela questão de disponibilidade de rede, de energia, blá 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 blá. Você precisa saber. A diferença de escalability, elasticity and agility, né? O que é algo escalável, o que tem a elasticidade de crescer e a agilidade que é algo rápido de ser feito. Falta de tolerância em disaster recovery, né? Então, você precisa ter um modelo que ele suporta uma falha, por exemplo, uma segunda máquina. E um disaster recovery que fala da questão de que você vai fazer uma nuvem da ajuda aqui no Brasil, mas você vai replicar ela nos Estados Unidos pra que se tenha aqui um disaster recovery, um disaster natural, você tenha um backup. Os benefícios de cloud, isso é importante você estudar também, que, resumindo, vamos dizer, ah, quando eu subo um Windows na nuvem, eu não preciso de um data center, eu não preciso de ar-condicionado, eu não preciso de energia, eu não preciso de segurança, de câmeras. Você acaba... Desculpa, fui espirrar. Você acaba economizando com isso. Qual a diferença de uma nuvem pública, privada e híbrida? A nuvem pública é essa que nós utilizamos da Microsoft, da Google, da AWS. Uma nuvem privada é quando a empresa cria só pra ela utilizar, seja dentro do data center dela, ou seja, que ela contratou um outro data center, só que a nuvem é só dela. E a híbrida é quando a empresa precisa ter as duas nuvens, seja pública e privada. Às vezes é porque ela tá mudando pra nuvem pública, só que o aplicativo dela não suporta a nuvem. Então, ela acaba tendo que ter algo dentro do data center dela ainda. Azure Regions, é as regiões do Azure, aqui no Brasil nós temos hoje, acho que sul, está sendo criado o sudeste, o disaster recovery do Brasil é nos Estados Unidos, essas coisas você vai precisar estudar. A availability zone acontece dentro do data center, então dentro dessa zona, dentro dessa região aqui no Brasil, nós temos três data centers, e aí eles fazem, tem como você configurar pra ser backupado dentro, espelhado suas máquinas dentro desses data centers, né? Às vezes você vai criar dois ADs, por exemplo, você vai colocar um AD em um desses três data centers e o outro AD no outro. Rapaziada, lembrem, eu tô falando bem rápido, só pra tentar ajudar, mas você precisa estudar. Resource Group é a forma de como você vai organizar os seus ressursos, então são grupos de recursos, né? Quase que eu não consegui traduzir. Subscrição, então toda vez que você criar uma conta na nuvem, você vai ter uma subscrição que é onde vai controlar os seus custos ali. Management Groups, né? São grupos de subscrição ou de outros management groups. Normalmente a gente faz isso pra controlar acesso, essas coisas. A Jury Research Manager é como se fosse o intermediador entre o portal e a linha de comando, vamos dizer assim, né? Quando você vai lá no portal, clica em criar virtual machine, ele vai acionar esse ARM e é ele que vai aplicar direto nas máquinas. A criação. Virtual machine, acho que é o mais simples, né? Uma máquina virtual. Avalability set, deixa eu ver se eu lembro. Ah, o Avalability set aqui, ele vai garantir que quando você criar uma máquina, né? Que nem tem ali, né? Avalability zone, são três data centers dentro da região. O Avalability set é quando dentro de um data center, você vai conseguir fazer o deploy dessas, vamos supor que você vai subir duas virtual machines. Então você vai conseguir garantir que essas duas virtual machines não estejam no mesmo rack e no mesmo servidor fisicamente dentro da nuvem. porque se esse servidor cair ou tiver uma atualização, vai derrubar você. O app service é utilizado ali para você hospedar site. O container é para você fazer Docker, né? Quando você tem uma aplicação em Docker, você quer levá-la para a nuvem. O Kubernetes é para quando você quer ter uma gestão maior de Dockerization, essas coisas aí que é melhor você estudar, que é um nível bem mais hard. Virtual Machine Desktop é um pool de servidores. Às vezes você quer que os seus funcionários trabalhem da nuvem, não do computador físico deles. Então eles acessam lá esse pool e conseguem utilizar. Virtual Network, você precisa saber como funciona a rede na nuvem. O que eu posso dizer é que não tem switch, não tem roteador. É bem diferente. Quando você estudar, você vai entender. Express Route é uma conexão direta com a nuvem. Então você contrata, por exemplo, um MPLS, que vai ter uma perna dentro da nuvem. O Storage Blob, não lembro muito bem o que é. O Disk Storage é o disco em si da VM. Toda VM precisa ter um disco. A Ju Files é tipo um lugar que você... Como se fosse um Google Drive, mas falando aí em empresa. Storage Tease é como esses storages são comprados, são pagos. Por exemplo, você vai ter... Às vezes você vai pagar mais caro por um storage, porque você precisa ficar acessando ele toda hora. Ou você vai comprar um storage que é só para deixar um backup e você vai acessar ele quase nunca. Então ele vai ficar mais barato. Aí tem o Cosmos DB, que é para a base de dados não relacional. Para relacionais nós temos SQL... Azure SQL Database. Nós temos Azure Database for MySQL. Nós temos Azure Database for Postgre. Então são para a base de dados relacionais. Quando precisa subir uma base de dados relacional, você precisa usar esses caras aqui. O Marketplace é onde você compra as máquinas. Falando de IoT, nós temos IoT Hub, que é para aprovisionamento. IoT Center, que é para monitoração. E IoT Sphere, que eu não lembro para que serve. Eu acho que são os chipsets lá da... Acho que adiciona segurança no IoT. Tem os chipsets na Microsoft, se eu não me engano. Para Big Data, nós temos aí o Synapse Analytics, para fazer análise de Big Data. Eu estou tentando traduzir aqui para não ficar grande também. Nós temos o HD Insights. Ah, acho que o HD Insights é que você cria meio que um cluster de computadores para você fazer a gerência ali do seu... Do seu Big Data, do processo de Big Data. E Databricks... Não lembro o que é, mas é de Big Data também. Aí para Machine Learning, nós temos o Machine Learning, nós temos Artificial Intelligence, nós temos Cognitive Services e Boot Services. Esses aí também não lembro, mas está relacionado ao Machine Learning. Serverless, o conceito de Serverless, você vai precisar entender também, que às vezes você precisa rodar só um processo, às vezes é um cálculo que sua empresa precisa fazer, você não precisa de um servidor a todo tempo para você, então você usa o conceito de Serverless. E aí você pode contratar um Azure Function, o Logic App, o Event Grid e vai embora. Para DevOps, nós temos a Azure DevOps e a Azure DevOps Test Lab. Desses dois aqui, eu lembro que esse Test Lab aqui, você cria um pool lá de máquinas para fazer o seu dev. Para você que trabalha com programação, é bem legal, porque aí você consegue controlar versões, você consegue popular o que é teste para o seu ambiente de produção. O Azure Portal é o portal em si, onde você navega, onde você consegue criar máquinas e gerenciar, assim como no PowerShell, no Azure CLI, no Cloud Shell, que é tipo, você consegue chamar a linha de comando no seu navegador, e no Mobile OPP, você também consegue gerenciar a sua nuvem pelo aplicativo. Para monitoração, a gente tem o Advisor, que ele vai te informar sobre High Valability, Security, Performance e Cust, que você pode merulhar na sua nuvem. O Azure Monitor é, acho que simples, assim, falando mais simples, é monitoração, vai monitorar lá a utilização, essas coisas. Service Health, Azure Service Health, não lembro, mas eu acho que é falando sobre a saúde dos servidores, onde suas máquinas estão alocadas, se tem alguma atualização, algum problema ou tal. Security Center, que ele está mudando de nome, agora ele é Microsoft Defender for Azure, se eu não estou me enganado. É onde eles indicam, assim, você vai aprender mais sobre Security Center na Z500, mas aqui, você precisa entender que ele é como se fosse um portal, a cara, aonde você precisa acessar para saber se o ambiente está seguro ou não. Lá vai ter várias dicas, compliances com várias normas, para saber como que o seu ambiente está. O Azure Key Vault é para você fazer armazenamento de senhas, armazenamento de certificados, essas coisas. A Azure Sentinel é o CN da nuvem. O conceito de Defensing Deep, você vai precisar entender também que existem várias camadas de proteção, você pode colocar um Fire na sua rede, você pode colocar um Fire na máquina, você pode colocar um NSG, o NSG, que é o próximo item aqui, você precisa saber. É como se fosse uma Access List que você consegue colocar na frente da máquina ou na frente da própria rede. O Azure Fire, ele vai falar sobre o Azure Fire. Tem empresas que utilizam o Fire da Azure, tem empresas que utilizam outros Fire, como se fosse o Checkpoint, Fortinet, e lá vai, todos os Fire que é suportado aí na nuvem. A Azure DDoS Protection, é importante você saber que... A Azure DDoS Protection, é importante você entender que tem dois planos, o Basic e o Standard, o Basic ele é Free, você vai ser protegido aí dos ataques DDoS, só que você não vai ter nenhum report, se a sua diretoria pedir um report, qual IP que foi atacado, blá 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 blá, você não sabe. Vai ter que ter o Standard que é pago, e eles falam que é muito caro. Então, se você for ativar, ele é muito caro. É, o conceito de Authorization, Authentication e Authorization, você vai precisar saber como limitar isso na sua rede. O Azure Active Directory, que é o AD da própria Azure, né? Ele, você consegue também fazer vínculos ali com o AD do seu OnPrimacy. Conditional Access, é uma forma de você limitar acessos lá na sua nuvem. Às vezes, por exemplo, você quer falar, ah, meus funcionários só estão em São Paulo, então só vou permitir acessar a nuvem se estiver em São Paulo. Eu só vou permitir acessar meu serviço se habilitar o MFA, por exemplo. É o MFA, que é o Multi-Factor Authentication, você pode colocar lá para receber um SMS, alguma coisa do tipo. O conceito de Rolebase Access Control, que é você dar acesso para os seus funcionários conforme a necessidade. O Azure Policy, que você pode colocar ali, policies, por exemplo, acho que eu citei nesse vídeo, né? Ah, os funcionários podem criar máquinas, mas até 8V CPUs, mas que isso é bloqueado. O Azure Research Lock é outro conceito, que é uma maneira de você bloquear o seu recurso para ele não ser deletado, para ele não ser editado depois que você cria. As tags na nuvem também são muito importantes, você tag, colocar etiquetas, né? Nos seus recursos. Porque aí depois você consegue ter um controle ali de qual equipe é aquele recurso, ou então você consegue fazer a gerência financeira disso. Nossa, está acabando, rapaziada. A Azure Blueprint é como se fosse um planejamento para quando você for criar recurso, aí você consegue colocar várias policies. São várias regras que você vai colocar ali para o seu ambiente estar em compliance e quando alguém for criar um objeto, tem que bater nesses complices aí que você criou no Blueprint. Ele é mais ou menos um Azure Policy, só que ele tem uma visão mais abrangente. Você consegue puxar várias policies ali dentro. Microsoft Privacy Statement. Fala bonito, hein? São aí os... São os termos, né? Os acordos de como a Microsoft carrega os dados que estão na nuvem. Microsoft Adoption Framework for Azure. São... Ah, ok. São as best practices aqui. Então você fala, Kevin, qual que é a best practice para fazer isso? Subir um servidor, não sei de onde, que vai conversar com a aplicação e tal. Vai lá, tem um site que eles... Real, eles dão mais ou menos uma explicação de como... De best practice, tanto de serviços que eles aplicaram ou de outros clientes. Trust Center. Não lembro o que é, mas vai precisar saber. Service Trust Portal. Também não lembro. Azure. Subirium Regions. Ah, aqui fala sobre várias regiões que tem na Azure. Você tem que saber qual que são as regiões que hoje atualmente tem a Azure. Facts. Fatos. Fatores que afetam o custo. Também não lembro. Pricing Calculator. Isso é bem legal. Tem um site da Microsoft que você consegue calcular quanto vai custar uma VM para você. Total Cust of Warnership Calculator. Você tem um site também que você vai lá. Você fala, ah, Kevin, eu tenho um on-prime. Você quer saber se vai sair mais barato na nuvem. Você preenche lá todo o site deles, todo o formulário. E ele vai falar para você quanto você vai economizar trazendo esse Mente para a nuvem. Azure Cost Management. Tem lá um portalzinho que você consegue fazer essa gerência de custo. Service Level Aggregment. São aí o SLA, né? A SLA, ela vai, como posso dizer, ela vai mudar de acordo com a sua implantação. Se você implantar uma máquina, ela vai ter um SLA. Se você plantar duas máquinas em datacenters diferentes, vai ter outra SLA. Se você plantar duas máquinas em regiões diferentes, SLA, ele aumenta. Então, aí também fala disso, né? Tem um tema que fala sobre interpretar o SLA, que seria isso. E o Service Life Cycle, né? O... Pô, isso aqui eu queria lembrar. O... Ah, aqui. O produto, às vezes, no portal da Azure, ele vai aparecer como preview. Preview significa que ele não tem SLA, que ele está em teste. Então, às vezes, eles vão liberar direto no portal. Às vezes, eles vão chamar alguns clientes para testar. E depois que estiver em produção, eles falam que esse produto está em... General Avarability. Então, ele está disponível aí para o mundo. Galera, eu acho que é isso. Se você souber isso, é muita coisa, é. Mas se você estudar isso, isso vai te ajudar muito, né? Que nem tem termos ali que eu não lembro. Mas, às vezes, se alguém perguntar alguma coisa, fazer a pergunta de uma outra forma, eu vou lembrar que isso existe e vou poder ajudar. Então, acredito que para você passar na prova e ser um funcionário de excelência, você precisa saber esses termos aí enquanto você está estudando. Estuda direito, você estudar uma vez só, passa na prova. O conceito, ele vai ficar na sua cabeça. Quando você for estudar a Z500, vai te ajudar muito. Falo por experiência própria. Quando você for estudar a 104, vai te ajudar muito. Vai ficar facinho para você. Só vai facilitar a sua vida, vai fazer muito bem. Vai te fazer um funcionário melhor. Não seja daqueles funcionários que querem estudar só para passar na prova. E depois não sabe nada, não entende nada. Só estudou porque sabia lá. Só passou porque sabia a resposta de alguma forma. E, na verdade, o conceito o cara não tinha. Não seja desse funcionário. A nuvem, ela está crescendo muito. Vai ter muito mercado. E vai chegar uma hora que, como acontece nas outras áreas, só quem realmente estuda, só quem realmente tem uma base de conceito, é o que vai ter um maior espaço, um maior salário. Beleza, galera? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Ficou bem longo, 20 minutos. Mas, foi tu com muito carinho. Novamente, se não é inscrito, se inscreve. Senta o like. E se tem dúvida, manda no comentário, que nós faz outro vídeo. Não dá nada. Tamo junto. Até a próxima. Boa sorte na sua prova. Vai com tudo. Estuda. Você pode. Tudo você é capaz. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.